O papai começa com o rei Pátria de Leone, desde a última filha de Isabel, que rei Pátria de Magalhães e de Verônica. Você tem que ir, meu papai. Eu não quero. Você tem que ir, o papai vai ficar bem. Eu acho que uma cena é feita pelo rei Pátria de Magalhães e de Pátria de Magalhães. Eu estou procurando os sete pecados capitais. E o grupo que ela está procurando. Oi. O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando sair de pegar no capital. Pra que? Pra impedir a guerra, eles estão procurando 40 pessoas da capital. Eu quero fazer uma guerra, não sei o que eles querem, o problema. O que é que eles estão indo aí? Eu quero fazer uma guerra, não sei o que eles estão indo. Eu quero fazer uma guerra, não sei o que eles estão indo. Mas... Mas... Após um tempo, ele já pegou e deixou de fora, e eles conseguiram ser a capital. Como você acha? Você é mal? Notícia? Você é maior. Aqui é. Não ele. Não ele. Guiari. Berli. O pecado da vida. King. Cristiano. O pecado da vida. Potter. O pecado da vida. Ban. O pecado da vida. Menino. O pecado da vida. Ele. Ele. A Mãe. klima. Você e os alunos dia. tem de buscar o Zandoro. Ma então. O mandamento do amor, trole, o mandamento da paciência, confie, o mandamento da retenção, o mandamento da pureza, o mandamento do reconto, o mandamento do paciência, o mandamento da fé, o fraude, o mandamento do alturismo e o mandamento da verdade. E claro, depois passamos tempo, os sete pecados capitais e os sete pecados capitais foram na guerra. Nesta guerra, os sete pecados capitais perderam e causou a morte de viola. O mandamento do cão, o mandamento da fé, o mandamento da fé. O que eu vou te encontrar? Aplausos Aplausos Aplausos